E quem tiver a oportunidade de visitar a Expo Inter em Esteio este ano, não pode deixar de jeito nenhum de dar uma passadinha na loja La Campeira. Lá você confere uma grande variedade de produtos, assim como esta ruana que eu estou vestindo. Vai lá e confere. Escova daqui, ajeita dali. Há menos de uma semana da Expo Inter, os preparativos são grandes na Cabanha Calabaça, em Aceguá, na divisa com o Uruguai. Nada melhor que esteio para a gente avaliar o que a gente vem trabalhando. 2013 foi um ano promissor para Marcelo, mas 2014 promete mais. É com grande alegria que a gente recebeu a notícia do ranking. O ranking, na verdade, a gente está indo para uma disputa em Esteio, na Expo Inter, e com chances de ganhar o ranking morfológico, o ranking funcional e a Copa dos Criadores. Isso aí vem, há anos atrás, um trabalho de família, um trabalho de tradição, de acasalamento. E um foco. Há 20 anos atrás, a gente colocou um foco, que seria estar nas pistas, nas grandes pistas, estar na pista da Esteio. E, graças a Deus, em seis anos, a gente vem conquistando os títulos importantes dentro da Esteio, morfologicamente e funcionalmente. Vale dizer que muito dessa pontuação foi conquistada com o desempenho de animais que já estão nas mãos de outros criadores. Cavalos vendidos, ainda novos, no Redomão na Lagoa, evento que inicialmente foi projetado para fomentar os domadores, mas que acabou também servindo de ferramenta para medir o potencial dos cavalos da calabaça. Esse ano a gente vai para a disputa ali com a convocada, que o ano passado consagrou-se campeã potranca e terceira melhor fêmea da expoenta. E agora esse ano foi a grande campeã e passaporte da Bagé e retorna a Esteio. E esse ano a gente vendeu no Redomão o dito e feito calabaça, que foi passaporte, grande campeão do passaporte da Esteio. Outro fator determinante foi a utilização de um cavalo para lá de especial. O 1569 foi um grande cavalo, um grande garanhão, um grande raçador, que o ano passado colocou o recorde na expoenta de filhos. E esse ano, mais uma vez, deve ser um dos cavalos que mais filhos tem dentro da expoenta. O ranking está bem disputado ali com a cabanha Malfa e vamos ver se conseguimos com o mascarado sair de lá com esse título tão importante que é o ranking funcional. E no ranking morfológico nós estamos com sete animais dentro da Esteio, numa disputa muito acirrada com a cabanha São Rafael. Foram os dois rankings ainda a possibilidade real de vencer a Copa dos Criadores. Esse título, se a gente conseguir conquistar lá, em Esteio, vai ser uma das coisas mais importantes que a calabaça já tirou. E aí